Ela tá lá na quadra, ela é lá em cima. Terceira parte, então, nossa, tá? Vamos lá, então. Oi. Ela tá em cima da quadra dela. Aqui no quadro, aqui na quadro, eu não sei se aqui na A é pra marcar o ponto, tipo, 5B, por exemplo, eu sei que não é isso, ou 5, 4. É pra marcar os números, ou... É, ele é em número. Eu vou puxar aqui a apostila e vou mostrar, tá, Marina? Só um pouquinho, tá? Tem alguém... Prova, eu vou tirar... Eu vou tirar a gravação que eu vou levar o meu irmão lá em cima, com a minha mãe, já volto. Tá ok. Só tira a câmera. Só desativa ali que você e o som. Prova, eu já puxei o dia 3. Tá, vamos lá, vamos lá. Vou puxar aqui. A 3, meu... Vou, 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 respira. Respira. Fecha o som, que daí vocês desligam. E agora vamos lá que a prof vai compartilhar a apostila de novo. Ó. Aqui na 2, vocês já terminam. Depois a gente já corrige a aula também, tá? Só pra explicar a 3 aqui como que funciona. Olha só. Pronto, prof. Ó, na 3. Acompanha o raciocínio da 3 aí. Tá todo mundo ouvindo? Pode ficar com o microfone desligado. Ó, eu tenho uma mesa. Tá? Tenho uma mesa aqui. E aí eu vou pegar essa informação. Um grupo de meninos está sentado em volta de uma mesa. Retangular. Dois meninos estão sentados à frente de Abelardo. Então, vamos ter que colocar o Abelardo em algum lugar. Vou colocar o A de Abelardo aqui. Pode ser em qualquer lugar, tá? Eu vou colocar aqui. Na frente dele tem dois meninos. Então, eu vou colocar o menino aqui, ó. Na frente, ó. Um menino. Travou. E aqui outro menino. Dois meninos na frente de Abelardo. No lado oposto da mesa, ok? Tá o oposto a ele? Está, né? Então, tá o oposto a ele. Um menino está sentado à frente do Beto. Onde que tá o Beto? Vocês sabem? Vamos colocar o B de Beto em algum lugar aqui, ó. Ó. Eu tô dizendo que um menino... É só um menino, né? Um menino está sentado na frente do Beto. Quatro, à frente de Carlos. Vocês sabem quem que é o Carlos? Não é nem o Abelardo, nem o Beto. Pode ser um desses dois ser o Carlos. Ou esse aqui ser o Carlos. Qual que vocês querem que seja o Carlos? Qualquer um pode ser, né? Pode ser um desses dois. Então, ó. Vou colocar o C aqui de Carlos, ó. Esse aqui é o Carlos. Quantos estão na frente do Carlos? Quatro. Aqui tem o Abelardo. Mais um. Mais dois. Mais três. Mais o Abelardo, quatro. Fechou quatro aqui na frente do Carlos? Fechou, né? O Abelardo mais três. E cinco está na frente do Daniel. O Daniel só pode ser esse aqui, então, que sobrou. Prof, e se eu troquei a posição do Daniel e do Carlos? Ok, não tem problema nenhum, tá? Se eu trocar aqui, vai dar na mesa. Cinco. Aqui eu já tenho o Beto. Falta mais quanto aqui? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco com ele. Então, quantas pessoas estão sentadas em volta da mesa aí? Ajuda aí. Ó, esse aqui é um só, tá? Esse aqui é um só. Então, eu tenho aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Prof, e a gente vai fazer a teclagem na noite? Já respondi isso antes. O que vocês conseguiram ali que a profe disse? Ó, vocês estão começando a fazer a mesma pergunta. A profe disse que... Quem fez a pergunta? Essa é a questão oito da página... Da cento e dezoito. A questão oito da página cento e dezoito. Tá ok? Desenhou lá a questão três? Prof, precisa fazer o desenho? Eu acho que pra depois você entender, Marina, se tiver dúvida, eu acho que é viável, né? Tá? Tá. Eu desenguei. Ok? Deixa eu andar, salva. Prof! Oi! Posso pegar uma maçã? Gente, vocês estão em casa. É o que vocês quiserem fazer. Não tem como eu dizer que não. Só deixa o microfone desligado pra ninguém ficar ouvindo você comer, né? Né? E daí desliga a câmera também. Tem que ficar mostrando, né, gente? Só isso. Tá? Deixa eu tirar. Vou pegar água. Ok? Vou tomar um gole d'água. Prof, eu também vou pegar água. Então, se eu não estiver aqui... Ok? Todo mundo desenhou? Quem tá aqui, posso apagar pra nós seguir? Acho que pode. Ai, eu tô com frio. Só você tá com o ar ligado aí. Prof, você tem essa dificuldade que eu tô lá no Sinec Digital? Aqui é tudo quarto do meu irmão e, ó... Eu acho que o Otto falou comigo e eu não consegui entender. O Otto, fala de novo. Fui eu, o Arthur. O Arthur, fala de novo, Arthur. Essa sua trefe que você passou no Sinec Digital pra hoje ou... Passei. Você passou o outro? Não, passei esse aqui. Tá tudo lá na... Tá tudo no protocolo, tá? O protocolo vai estar em vermelho pra vocês, que é o que é de sexta-feira, tá? Eu deixei em preto o que é pra hoje e o que é... o que tá em vermelho é pra sexta-feira, tá? Lá na plataforma, no post de hoje, depois eu coloco os links dessas gravações também, tá? Eu achei bem melhor fazer as tarefas assim. É, tá tirando dúvida, né? É, pra ele ver melhor. É como a gente fez na aula. É. É. Só tem uma liberdade um pouco maior, né? É. É. Lá na sala, o prof de senta. Ninguém levanta. Não, o prof, o engraçado é que antes da quarentena, a gente chegava em casa e falava, meu Deus, não aguento mais ficar saindo, né? Preciso ficar um pouco aqui em casa. Aí agora sai no portão já. Meu Deus, eu saí do portão. É. Por isso que é bom o alongamento. Ô, bronze. Oi. Eu como bronze, eu tô fazendo até em longa. Sem querer que quando você tava explicando, é, eu fiz um pontinho ali no, aqui na apostila, eu fiz um pontinho. Eu vi você falando no chat. Nem vi. Não vi, não. Não vi, não. Falou no chat. Eu tava vendo ali pra... O que é isso, Jorge? A aula de vocês. Vamos lá, então? Sim. Vamos lá, então. O que é isso, Jorge? Então, vamos lá. Vamos lá. Olha quatro aí, então, de vocês aí. Agora, pra nós entendermos o que nós vamos ir fazendo agora. Ó, antes nós tínhamos números de letra, né? Tinha pessoa, tinha... Agora nós só vamos ter números. Então, ó, eu tenho aqui na horizontal um, dois, três, quatro, cinco. E na vertical também. Só que, ó, é da cima pra baixo. Dois, três, quatro. Isso aqui é a localização pra nós, ó. Leste e sul, ó. Já tava mostrando. Abaixo do zero é sul. Ok? Beleza? Olha o que que diz aqui. Vamos lá. Uma região de um bairro, de uma cidade, está representada a seguir. Tente, tira o som. Machuca muito nossos ouvidos. Tá, prof. Tá? Aí, se tu quiser falar, podem ligar e fala, tá? Mas só que tirem som, senão fica muito, muito, muito barulho. Eu escuto barulho. Prof, não tem... Prof, não tem aquela mãozinha? Tem. Eu já falei pra Deus a mãozinha, Carol. Tem a mãozinha. Ah, tá. Pode usar ela que eu falo o nome e daí vocês usam a mãozinha, tá? Vamos lá, então. Olha o que que nós temos aqui, ó. Nós temos avenidas. Aqui na horizontal é a avenida. E na vertical, pra nós aqui, são as ruas, tá? Então, ó, o ponto A, ele deu o exemplo pra nós. Ele tá localizado na avenida 2, com a rua 1. Então, aqui, ó, nós começamos a montar a seguinte relação, ó. Esse é o ponto A. Olha como que eu tô montando aqui, ó. Preste bem atenção, ó. Ponto A, parênteses. Agora, nós colocamos primeiro o número na horizontal. O A na nossa horizontal é 2. E depois na vertical, que é o 1. Esse aqui é o ponto A. Ó, é assim que nós representamos um plano cartel... Um ponto, uma coordenada, um par ordenado, tá? Par ordenado. Ai, desse jeito. Tá? É essa a representação dos pares ordenados, ok? Então, nós vamos organizar ele dessa situação. Esses dois pontos juntos, esse par ordenado, nós dizemos que ele é um... Nossa! Uma coordenada, tá? Nós estamos coordenando 2 na horizontal e 1 na vertical. Como que é pra fazer aqui a letra B, ó? Vou escrever aqui no cantinho, ó. O que vai ser? O B, parênteses. O B tá onde? Nas minhas... Na minha horizontal aqui, ó. Onde que ele tá? Qual o número que pertence ao B? Na avenida? Ele tá na 5ª avenida. Concordo que ele tá na 5ª avenida? Então, aqui nós precisamos colocar o número 5. E na rua? Qual é a rua que pertence ao ponto B? 2. 2. Segunda rua. Então, essa é a coordenada do B. Ok? Quem tava com dúvida antes pra fazer, é assim que a gente vai organizar, tá? Aí, depois na letra B, eu tô pedindo pra localizar. Onde que tá o 2, 2, ó? Segunda avenida, segunda rua. Então, aqui eu vou pegar... Oi. E vou... Mas ali... Agora que você chegou ali na B... A G... Ali é a G. Tá falando 1, 2. Então, se começa pela horizontal, é já... Ele já tem, então marca em cima, não tem problema. Ah, não é problema. Pode ser? Aham. Pode marcar em cima. Então tá, obrigada. Não, desculpa me interromper. Não, pode pedir, à vontade. Ó, o 2, 2. E essa aqui é a letra E. Ó, vixe marido. Ok? Então, a gente vai ver. Fala, Carolina. Por exemplo, eu tenho uma dúvida. Assim, é... Tipo assim, depois que terminar essas atividades, a gente vai ter mais atividades que a gente fazer hoje à tarde ou não? Carol, vocês precisam viver o hoje. A turma de vocês vive o que é o amanhã, o que é o depois. Então, eu vou pedir se tem outras atividades hoje, vai até a 8. Se nós não terminarmos agora, vocês vão terminar depois. Tá? Eu não vou conseguir acompanhar muito, porque o alarme daqui de casa está disparando toda hora. Quem é que está no batalhão daqui? Oi? Alina, você fez só a B e eu continuei fazendo, né? Que está pedindo a C e a D também. Eu continuei fazendo. Mas é para fazer, para vocês fazerem aqui, ó. O C. Quem que é o ponto C? Tem que é o C, ó. 4 e 3. Ai, tem alguém que está com um barulho bem forte, gente. Está muito forte. Quem está usando o fone que... Verdade, Pró. Está doendo o ouvido. Irmã, estou... Aí, a F, ela é igual a C. Coloca o pontinho aqui e escreve F aqui do lado. Não tem problema. Gente, é mais aonde que está a F, ó? Isso que eu fiz. Já vamos lá. Aqui na B, Marina. Ó, vamos lá. Quem que é o ponto C, ó? Quem que é o ponto C? 4 e 3. É, 4 e 3. Ok. Aí, nós vamos para D. Quem que é o ponto D, ó? 1 e 4. 1 e 4. Ok, ó. 1 e 4. Agora, ó. A professora, o E aqui embaixo, ó. O E aqui, ó. 2 e 2. O F. O F, nós vamos achar. Quem que é o F? Tem que pegar o lápisinho agora. É igual o C. O F é 4, ó. Avenida 4, rua 3. Então, eu vou pintar aqui. E aqui eu vou colocar, ó. Professor, Paulo. Hã? Eu me entendi, ó. Vocês estão em qual? Nós estamos na número 4. É, porque eu tive que sair. O meu alarme tá bugando, tá disparando toda hora. É? Não, mas nós estamos aqui na 4. Eu tô sozinha. Ah, então tá. Mas não tem perigo, não? Deixa eu. Não vê ninguém por perto aí? Não, ele buga de vez em quando, assim. Eu vou ter que... Eu vou ter que desligar ele, porque ele voa de novo, amigo. Então, tá. Tira o som daqui, então. Daí vai lá, tá? Ó. O G. Quem que é o G, ó? 1 e 2. 1 e 2. Então, aqui tá o G, ó. Ai, gente. O G vai ser mais difícil de fazer. Parece um B, mas a gente entende que é um G. É horrível. Escrever aqui, vocês viram que não é fácil. O que é isso? É um G. Como é que eu faço o G aqui, ó? Cadê? Você fica aí com o texto, profe? Só pegar o texto. É um G. Que lindo. É verdade, profe, tá lindo. É, faz o texto, profe. Só que não, né? Mas é que só faz... Ah, é. Dá pra fazer o texto aqui, partilho. Cheio. Que conhecê. E aí, o último é o H. 3 e 1. 3 e 1 aqui, né? Tá? Mas eu tenho que pegar a canetinha pra pintar a mesma coisa, gente. Então, 3 e 1 aqui em cima, ó. Tá. Pronto, olha. Beleza? Tudo bem nessa aqui? Há quatro, todo mundo. Marina, você entendeu o que você tinha pedido antes, meu bem? Aham. Entendeu? Então tá. Então vamos lá. Posso passar pra frente aqui, todo mundo? Pode. Por mim, sim. Pode, deixa eu ver. Pode, profe. A gente não corrigiu a voz. Sim, eu já volto lá. Só que fomos pra frente que foi surgindo a dúvida, daí a profe foi pra frente, tá? Então tá. Posso apagar então aqui. Pode. É rápido. Por mim. Vou apagar. Vamos lá. Próximo. Essa aqui é bem bom também, bem fácil de fazer, tá? A próxima é a questão 5. Questão 5. Ó, nós estamos numa sala de cinema. Tá? Então aqui tem a sala de cinema. E aí a gente vai organizar, procurar os lugares, tá? Então lembra. Primeiro, horizontal. Quem que tá no horizontal aí pra nós? Números ou letras? Os números. Ó. Os números. As letras. Os números. Horizontal. Que, profe? Horizontal. Primeiro nós precisamos ver sempre na horizontal, ó. Horizontal. Horizontal é? Tá? Assim. Ó. Olha aqui pra profe, ó. Horizontal. Certo? Vertical nós temos as letras. Então, nesse caso, nós vamos falar primeiro o número, pra depois falar a letra. Vocês estão vendo o pontinho amarelo que tem aí? Sim. Então ele quer saber... Não, não é do amarelo. Ele quer saber o X, ó. Tem um pontinho... Tem um X aqui. Vocês estão vendo o pontinho X? Sim. Sim. Não. Tô vendo, tô vendo. Tá vendo? Ó, o amarelo, o amarelo aqui é um par ordenado. É o par ordenado que tá na quarta-feira. Quatro. Com que letra? I, né? I. Então, ó. Esse é o par ordenado do amarelo, ó. Quatro I. Ok? Agora nós vamos achar o X. Qual que é o par ordenado do X? Um C. Acharam aí? Sim. Um C. Conseguiu achar? Um C. Tô vendo a Sofia agora, veio pra frente. Um C. Sim? É um C. Amanda, conseguiu, Amanda? Sim, professor. Sim? É que tem uns que eu não tô enxergando quase. Ana Clara Raimund. Tá jogada na cadeira, né, Clara? Viu como eu tô vendo vocês agora? Como que vai ver todo mundo? Eu vendo. Eu vou vendo vocês. Ok? Eu tô com muita fome. O prof, você tá me vendo? Quem que é? Eu, prof. Tem que falar o nome, gente. Amanda. Amanda? Tava assim, Amanda. Amanda. Tava na primeira fila antes. Agora tu saiu da primeira fila. A Mariana Ferronato tá aqui? Tá. Só se ela saiu, mas ela tava. Eu tô. É, a Mari tá aqui, ó. Não tá, não. Tá sim. Mariana, com dois N. Mariana Ferronato, não. Mariana, com dois N. Ah, tá. Dá um tchau, Mariana, que daí aparece você mais. Dá um tchau, mamãe. Dá um tchau, Mar. Tchau. Tchau, viu? Então, vamos lá. Achou o X, então. O nosso X, ó. É um C. Ó, X, parênteses. Ele tá na primeira coluna. Na fila ali, na C. Ok, ó. Achei. Agora vocês vão... Eu não tinha feito o parênteses. É, isso é par ordenado. Tem que ir fazendo, tá? Agora vocês vão achar todos os lugares desocupados. Tá ok? Vocês vão achar os lugares desocupados, tá? Certo? Mas das duas... Quer achar dos dois? Sim. Das duas? Das duas? Com o que? Prof, já que ali na A você colocou X, daí parênteses, os números tem que colocar desocupado, parênteses? Não. E fazer os números que tem? Já vou aqui. Não. Vamos... Aqui você só vai fazer o parênteses, tá? Tem algum da 1 mais desocupado? O P? O 1 não, né? 3P. No 1, vamos tudo em ordemzinha. Ah, tá. No 1 tem algum? Não. No 2 tem algum? Não. Não. No 3 tem algum? Sim. Sim. O 3P. 3P. Onde vocês estão, gente? Na 3P. Ah, sim. Aqui, ó. 3P. Tem. Ok? Entendeu como fazer? Ó, dei ponto e vírgula. Próximo. Ah, sim, entendi. O 3P. Tem no 4. Não. Não, só o amarelo que não é pra nós. Tem no 5? Não. Tem no 6? Sim. Tem 2. 6E e 6F. Então, 6E é 1, ponto e vírgula. 6F é outro. 6F. Ai, fiz um 7 em vez do F. Ó, ok, ó. Montei 2, entendeu? É isso que vocês vão fazer em todos os E's. Entendi. Entendeu? Obrigada, profe. Vamos fazendo. 7N. Liga o microfone, gente. É. O meu tá ligado. Próximo, eu fiz pegar a obra. Próximo, você tá me escutando? Tô, tô escutando. Sim, Ana Clara. Pode falar, Ana. Eu perguntei pra Pró. Foi mal. Olha lá. Barulho é isso? Alguém tá fazendo um barulho. Vamos, dá pra ficar rápido. Terminei. Também terminei. Também terminei. Eu também. Também terminei. Já pode fazer a D? Pode, pode fazer a D. E aí, agora vai ter... Também terminei. O lápis de cor azul e vai circular aquelas poltronas. Depois vai pegar o lápis de cor vermelho e vai circular as outras poltronas. Tá. Professora, qual o tipo de azul? Qualquer um. Ah, Leonardo. Mentira, você vai pedir isso. Júlia, não precisa responder. É isso que vocês fazem no grupo lá. Vocês falam muito. Tem que deixar o silêncio pra todo mundo. Ok. Desliga o microfone, por favor. 2L Já volto. Ih, disparou de novo. Eu vou deixar pronta esses outros pares. Desordenado aqui. Daí vocês conferem, tá? Daí vocês conferem, tá? Não. Tá. Vai dar 3, por favor. Ixi, ó. Mais 10 minutos só, hein? Mas daí vocês vão fazer a atividade. Ó, quem tá falando lá, gritando? Não é falando, não é falando, tá? Tá gritando. Falta só 10 minutos. Depois vai ter outra reunião ou não? Não. Daí vocês vão fazer isso sozinhos, tá? Terminei. Foi. Depois, essas tarefas tem que te enviar? Não. Essas de hoje, vocês não vão me enviar nenhuma, não, tá? Vocês só vão me enviar a atividade que foi pra fazer na sexta-feira, tá? Ok? Tá. Beleza? Aquela da 105 a 107? Não. Não, 100 a 107? Não. Mas, prof, não era pra enviar até 2 horas? Escute, escute, escute em aprof. Escute em aprof. Aqueles lá, sim, aqueles já foi. Essa, o que vocês vão me enviar essa semana é só aqui, ó. A questão 9, 10 e 11, tá? Vocês só vão... Sim, meu amor, esse eu sei, o prof vai mandar o gabarito. Eu tô dizendo que essa semana vocês só vão enviar pra mim a questão 9, 10 e 11, tá? Nenhuma outra questão mais vocês vão me enviar essa semana, ok? Pego. O que vocês tinham pra enviar até hoje... Só um pouquinho, deixa eu concluir aqui um pouquinho, espera aí. As que vocês tinham pra me enviar hoje, eu vou mandar o gabarito pra vocês, provavelmente, na sexta-feira. Tá? Pra vocês... Pode fazer, ok? Pode, pode fazer. Todas elas aí pra frente. Até terminar. Obrigado. 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 Tem duas tarefas que você tinha mandado, que eu te mandei no WhatsApp, que eu enviei pras duas. Uma pro dia 29 e uma pro dia 22. Só que assim, ó, quando a plataforma não funcionar, a prof vai receber. Mas assim, ó, a plataforma estando funcionando, gente, vocês têm que mandar lá na plataforma, porque tá muita... A gente não dá conta de tanta imagem, tanta coisa no celular. É que nem as mensagens do grupo que os pais já estão reclamando, que tá indo muita mensagem no grupo. E incomoda, pesa com o celular, né? Bateria não aguenta mais, porque fica puxando muita imagem, certo? Fica carregada a memória, ele começa a travar. Então, a gente tem que também... Então, aí eu fui tentar... Eu fui tentar apagar as imagens que eu mandei errado e não consegui. É, então toma cuidado no próximo, tá? Aí eu considero que você mandou no celular, tá? Ok? Mas se... Pra não ficar pesando a imagem da prof, você pode mandar pelo e-mail. Mas a gente não... Vocês têm na plataforma, eu mandei mensagem. Vocês têm na plataforma pra você usar a plataforma. Pronto! Eu uso a plataforma, mas tem gente que não consegue. Não, mas agora... Pronto! Ui! Ui! É que... Esse exercício de nove, dez e onze... Você vai passar só sexta-feira, né? Só sexta-feira. Só sexta. Esses aqui é pra vocês fazerem sexta-feira no horário de aula, tá? Então... Até a oito? Até a oito, hoje até a oito. Tá? O meu tá travando aqui. E aí, na sexta-feira, ó... Profi! Profi! Oi! Eu tenho uma dúvida. Então, é porque eu não tava entendendo muito bem, que eu tava concentrada aqui, senão eu ia perder a conta. Mas... É pra te mandar alguma atividade daqui? Não. De hoje, não. Então... Daí, você vai mandar alguma coisa pra gente fazer e te mandar? Só na sexta-feira. Já tá lá no portal. Então, hoje só foi esse aí que a gente fez junto com você, né? Isso, só isso. Tá. Não precisa mandar... Mas aí, eu não mandei nada no seu WhatsApp, eu só mandei a mensagem que eu sem querer enviei duas vezes. Tudo bem. Obrigada. Profi! Aluno de novo? Não, sexta-feira não. Sexta-feira vocês vão fazer essas atividades que tá faltando e me enviar pra profi. Quem fizer hoje, por exemplo, fizer hoje todas as atividades, eu vou abrir só sexta-feira o post pra mandar como resposta, tá? Hoje ele não tá habilitado pra mandar. Então, vocês... Ah, eu quero fazer... Só um pouquinho, deixa eu terminar de falar. Depois vocês pedem licença. Só um pouquinho. Ó. Vocês terminam de fazer a atividade hoje da 9... Já faz a 9, a 10 e a 11 também. Deixa pronto. Na sexta-feira, sábado, domingo, segunda, vocês mandam. Eu vou abrir sexta-feira o post pra receber essas atividades. Ok? Então, profi, mas dá de fazer antes. Alguns estão pedindo, profi, dá de fazer antes. É tua organização. Se quiser já fazer pra ficar pronto, sexta-feira não precisa. Vem na aula e ficar no horário da aula. Então, vai lá e manda na atividade na plataforma e tá dispensado. Porque tem alguns pais que querem ir pra fazenda, por exemplo. Sai na sexta-feira, deixa pronto e já manda. Eu tô na fazenda. Vocês tem até na terça pra me enviar, tá? Ok? Se você tiver aqui no quarto do seu quarto... Olha, então, pra fazer a 7, a 8, a 9, a 10, a 11? É, até a 11. Sexta-feira, né? Troco! Não, ó, sexta-feira é 9, 10 e 11. Só 3, mas elas são mais... A sexta-feira é 9, 10 e 11, então. Isso, mas elas são mais demoradas, tá? Não é assim que a gente tem que fazer. Elas têm um pouquinho mais. Não liga a TV. A 6, você vê no quarto. É que nem a 8. A 8 de vocês também, ela é um pouquinho demorada. Não é assim pra fazer, não, hein? Não é chutar qualquer número lá, não. Tem que fazer a brincadeirinha ali. A 8, quem quiser assistir algum videozinho no YouTube que fala sobre esse jogo, tem os videozinhos de dois minutos que você pode assistir lá, que ele ensina como jogar, quem não sabe fazer esse jogo, tá? Eu sou do Google. A Gabi não vai ter que clicar no celular dela. Ó, desliga o som pra falar com quem tá em casa, gente. Ó, tem que colocar os números de 1 a 9, tanto na horizontal quanto na vertical. Mas se ele tá na linha, ele não pode tá na coluna de novo. Ele só vai poder repetir uma vez, tá? Então faz a leiturinha. Quem quiser, procura um videozinho lá pra explicar como que faz. Tem os vídeos animados bem legais sobre isso, tá? E aí vocês fazem. Oi? A minha mãe, ela pode me ajudar? Oi? Oi? Ela pode me ajudar a fazer? Sim, gente. Sim, tranquilo. Não tem como eu fiscalizar vocês. Tá? Ó, ele já vai encerrar daqui a pouquinho. Certo? Alguém... Falta dois minutos. Não, eu não me pergunto. Como é que a gente vai fazer a 6? A 6? Ué? A 6 você vai... Você pode fazer. Ô, Arthur. A 6 você vai montar. Eu tenho esse vídeo. Você vai montar. É, ele tem as coordenadas pra vocês darem as coordenadas do A, B e C ali. Eu tenho que montar lá em... Geografia. Ah, tá bem pequenininha. Ó, peraí. Eu falando, eu falando. Desliga pra mim poder falar, senão não dá certo. Ó. Ó. Ó, eu tenho uma dúvida. A latitude é em cima ou... Aonde que é a latitude aqui? Ó, latitude é norte e sul. A latitude é norte e sul. Ok? Nós temos latitude norte e latitude sul. A longitude é leste e oeste. Anota aí no material, ó. Latitude é norte ou sul. Latitude é norte ou sul. E longitude é leste ou oeste. Tá? A latitude... Ó. A latitude... Gente, tem alguém que tá com um barulho e não desliga. Ó, a latitude... A latitude, gente. A latitude, ela é com a linha do Equador. E a longitude é com o meridiano de Grenoes. Anota lá, então. É. A latitude com a linha do Equador. Aqui no meu caderno é matemático. Latitude é a linha do Equador. E a longitude... Oi? Mas então, as linhas verticais são da latitude ou da longitude? Latitude é horizontal. As linhas horizontais. A linha vertical é a longitude. Tá? Já o prazo eu vou ter que sair. Sim, já vai encerrar aqui também, gente. Ó. Precisamos parar aqui. Vai encerrar. Tá? Tá. Tchau.